Olá, tudo bem? É um prazer muito grande poder falar com você alguns minutos. Minutos preciosos. Às vezes a gente acorda meio que cabisbaixo, sem forças. É até natural, mas o que não devemos é baixar a cabeça. O que não devemos é continuar o dia de cabeça baixa, lamentando, sem perceber que Deus está ao nosso lado, porque Ele está, meu amado, minha amada. Não faça como aquele homem que, de repente, reclamava muito da vida, só vivia reclamando. E ele chegou um dia, foi à praia, sentando lá na beira da areia, ele começou a reclamar. De repente o mar vem e traz um saco amarelo, fechadinho com laço. E aquele homem abriu, olhou, aí pegou as pedrinhas que tinham dentro dele e começou a jogar no mar. A cada pedrinha, eu lamento. Ah, mas meu filho está brigando muito comigo. Ia lá, jogava uma pedrinha. Meus amados, a cada pedra, eu disse, o homem lamentava, o homem reclamava, dizia que Deus não olhava mais para ele. E quando foi na última pedra que ele foi jogar, ele percebeu que ela reluziu de alguma forma. E quando ele olhou, era uma pepita de ouro. O homem jogou um saco de pepitas de ouro pura no mar. Através dos seus lamentos, das suas reclamações, dizendo que Deus não estava com ele. E assim, ele ficou com uma pedrinha só. Quantas vezes a gente tem tantas bênçãos para receber ao mesmo tempo, e a gente não recebe nenhuma, porque a nossa visão é uma visão de perdedor e não de vencedor. Você é vencedor. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Se o país está em crise, é culpa deles. Mas o dono do ouro e da prata é o Senhor Deus. E ele está dizendo hoje para você, levante sua cabeça. Quando perguntarem se você está bem, diga, estou bem graças a Deus. Porque você não sabe as bênçãos que você tem recebido no mundo espiritual. Porque você não é capaz de enxergá-lo. Mas os anjos do Senhor estão aí com você. Sorria. O sorriso, quando é dado e sentido verdadeiramente, ele cura doenças interiores de nossa cabeça e da alma. Deus esteja com você. E que você tenha uma semana linda, maravilhosa, falando palavras de esperança, palavras positivas, e dizendo que só o Senhor é Deus. Um abraço. Tudo de bom para você. Até a próxima.